barulho, tu tem alguns minutos para ir para casa, porque nesta noite, o meu papai, aleluia, ele quer falar comigo e contigo neste lugar, levanta a mãe da glória, levanta a mãe da glória! Pastor, tu não sabe a luta que eu pastei, pastor, para estar aqui hoje, pastor, tu não sabe a prova que eu passei, para estar aqui hoje, mas eu quero dizer para ti, tu é mais que vencedor, porque tu pode estar aqui hoje, tu é mais que vencedora, porque tu pode estar aqui hoje, aleluia! Deus, quando Ele chamou você, quando Deus me chamou, Ele não falou que ia ser madeirosa não, Ele falou que nós íamos ter os espinhos, Ele falou que nós íamos ter provado, mas uma coisa Ele disse, eu estarei convosco, eu estarei junto, aleluia! Quando eu olho para a Brima Sagrada, no livro de 2ª Reis, capítulo 8, a palavra fala de uma mulher chamada, uma sunamita, quem que é essa mulher, pastor? essa mulher, uma mulher, que quando ela estava, ela observava, um homem chamado profeta Eliseu, olha que coisa tremenda, Eliseu não precisava dar testemunho dele não, crente, Eliseu, aleluia! Quem olhava Eliseu e dizia, verdadeiramente lá vem o homem de Deus, o profeta Eliseu, o profeta Elias, era homem que não precisava alguém dizer, ah, ele bateu no peito, eu sou homem de Deus, a pessoa olhava, eu quero dizer para você nesta noite, homem de Deus, mulher de Deus, aleluia! Ele não mostra em cima do altar, ele tem que mostrar lá fora, os frutos dele, as atitudes dele, eu vou pregar nesta noite, eu vou pregar nesta noite, aleluia! Não adianta cantar bonito, não adianta dar piruleta, não adianta pregar bonito, se não tiver diferença, tem que ter diferença, tem que ter diferença, tem glória! Eu vou pregar, eu vou pregar, hoje tem crente cantando aqui, hoje tem crente pulando aqui, hoje tem crente falando a liga do glu-glu-glu, vai lá fora, bebe a bebida que o crente não pode beber, fuma ainda não se libertou do cigarro, eu vou pregar, eu vou pregar, se assegura aí, se assegura aí, aperta o cinto! Vou pregar, olha lá aí, suramandarai, isso aqui não vai me levar para o céu, isso aqui não vai me levar para o céu, isso aqui não vai me levar para o céu não, o que me leva para o céu, é a minha atitude, o que me leva para o céu, a Bíblia fala, que quando Eliseu passava, quando o profeta passava, alguém olhava e dizia, verdadeiramente, lá vai um homem de Deus! Deus!